Senhor Presidente, senhores vereadores, primeiramente eu quero agradecer os vereadores que assinam este projeto e que entendem a importância da Câmara de Vereadores dar a sua contribuição com a educação do nosso município. O projeto Vereador Mirim, Câmara.com.vc, são projetos que já atenderam mais de 15 mil alunos em 7 anos de existência. Portanto, nós, todos nós vereadores, todos nós que somos legisladores, e sabemos que é a educação que transforma a sociedade, vereador Eugênio, vereador Ideraldo, vereador Vinter, enfim, vereador João, que assinaram conosco este projeto, eu gostaria de mais uma vez enfatizar que tudo que se aplica em educação não é gasto, é investimento. E quando se levanta números de outras câmaras, isto não quer dizer que a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul precisa seguir o mesmo modelo, até porque nós sabemos que a máquina está inchada em todos os âmbitos. Também nunca disse que precisa de três funcionários para tocar a escola do legislativo. Nós temos aqui criado o Vereador Mirim, nós temos criado o Câmara.com.vc, que hoje, inclusive, não tem nem funcionário. E os dois projetos são criados por lei e tem pessoa no concurso esperando vereadores para ser chamado para continuar a tocar esses projetos que são de extrema importância para a Câmara de Vereadores e para o nosso município, já que a Câmara de Vereadores é tão criticada pela comunidade, porque pela imprensa, porque diz que não faz nada, que não apresenta nada de salutar para a comunidade, porque é que nós não abraçamos um projeto como este e sim falamos que é um projeto importante e que é investimento, sim. E quando se fala que a escola do legislativo pode fazer cursos vereadores, no ano de 2015 só um vereador gastou concursos R$ 35 mil, um vereador. Se nós formos aqui, não vou aqui citar nomes, isso está no portal da transparência, se nós formos aqui aprovar a escola do legislativo e nós termos o profissional efetivo que ele vai estar aqui, quer este presidente aqui convoque ou não, o próximo vai convocar, o funcionário vai estar na casa com 40 horas e pode se deslocar para as escolas municipais, estaduais, desenvolvendo o projeto que não vai substituir a disciplina de educação moral e cívica, ou SPB, mas vai dar alguma orientação com relação ao papel do vereador, ao papel do legislativo, ao papel do executivo, já desde o oitavo ou nono ano e depois podendo fortalecer o Câmara.com, também criando o Parlamento Jovem aqui no nosso município. Olha quanta coisa que um funcionário efetivo, que por lei deverá ser contratado, porque os projetos são instituídos por lei, quanta coisa que um funcionário efetivo em 40 horas poderá fazer. Se vai promover cursos ou não para os vereadores ou para os servidores, isto vai ser uma determinação da próxima mesa diretora? Não somos nós que vamos dizer. A escola do legislativo permite oferecer cursos, poderá fazer cursos. Se a mesa diretora disser não, nós vamos focar nos projetos educacionais. Câmara Mirim, Câmara Aponto Com Você, criar o Parlamento Jovem, o servidor vai estar ali e a servidora do cerimonial, nas suas atribuições, ela já tem atribuições correlatas com o Câmara Mirim e com o projeto Câmara Aponto Com Você. Então não vai existir necessidade de ter três, quatro funcionários, porque hoje a Câmara já tem funcionários e que poderão ser otimizados para estender os seus afazeres nesse projeto. E o funcionário específico para tocar o Câmara Aponto Com Você, o vereador Mirim, deverá sim ser chamado do concurso, porque ambos os projetos estão prejudicados, porque este ano a servidora desistiu e o presidente fez uma nova convocação, a servidora abdicou do cargo e não foi feita a nova convocação. Se esta mesa não fizer, a próxima vai fazer, isso já está conversado com os próximos vereadores. Então eu gostaria de esclarecer com a intenção desse projeto, é organizar o setor educacional da Câmara de Vereadores, a exemplo do que já existe em outras câmaras, mas é claro, otimizando os recursos e fazendo o aproveitamento do servidor, sem inchar a máquina. E eu só peço, presidente, que me deixe concluir. Em se falando da AVEV, eu sou uma das fundadoras da AVEV. Inclusive dei muito material para que a AVEV se formasse o seu estatuto, foi praticamente feito dentro do meu gabinete. Não tenho absolutamente... Eu só quero concluir, presidente. Agora, se a AVEV está fazendo campanha, como eu tenho ouvido, para que os vereadores não aprovem esse projeto, porque vai prejudicar a escola do legislativo da AVEV, me desculpem. Me desculpem. Então eu vou pedir para os vereadores analisar se continua repassando para a AVEV, ou se vamos deixar o dinheiro aqui, para nós aplicarmos aqui na nossa Câmara, com os nossos servidores, com os nossos vereadores, e até promover cursos para a comunidade, porque a escola do legislativo assim permite. Fazendo com que mais vereadores e mais servidores possam se utilizar do curso, e não um vereador em um ano gastar 35 mil, outro 30 e assim por diante. Dez segundos para concluir, presidente. Então, senhores, o projeto é de extrema importância, é necessário, e eu peço o voto favorável e eu agradeço os vereadores que assinaram junto. Vereador Jefferson. Obrigado. Vereador Jefferson, fala. O senhor pode continuar na discussão? Não dá, porque a minha pergunta é para ela, presidente. É uma pergunta só. Ela pode responder de lá, vereador, não tem problema nenhum. Mas que diferença faz, presidente? Dez segundos, presidente. Vereadora, só seguindo o assunto, com essa situação desse projeto aprovando, o repasse para a AVEV continua ou se trabalha em entidades diferentes e o repasse continua sendo feito para a AVEV? O repasse da AVEV é uma determinação da mesa. A partir do momento que é colocado no projeto, aqui em votação, os vereadores reprovarem, não tem mais repasse para a AVEV. E, da forma como a coisa está indo, eu sou mais ainda favorável que a Câmara se utilize dos recursos aqui, dentro da nossa escola do Legislativo. Porque, até então, eu não tinha nenhuma dificuldade. Mas, da forma como as coisas estão postas, eu sou obrigada a dizer que devemos otimizar os recursos da nossa Câmara aqui em Jaraguá do Sul. Obrigada. Obrigada. Obrigada.